Música O By Society de hoje começa parabenizando a Dionésia, que completa 62 anos. Ela comemora a data com as irmãs Maria Holanda, Neuza, Maria Eunice e sobrinhos. Feliz aniversário para o Léo, que recebe o carinho do João Vitor, da Camila, da irmã Aline, do sobrinho Miguel José, da mãe Jaqueline e de todos os familiares e amigos. Paz, saúde e alegrias. Que Deus o abençoe sempre. O Renato recebe abraços e beijos da Taisla e do filho Renatinho, que completou um ano e quatro meses. O Filipe Henrique ganha o carinho da esposa Tamires, que diz que o ama muito. Paz, saúde e muitas alegrias para o Luciano Campesi, que comemora a data festiva com a esposa Ana, os filhos Pedro e Luísa e todos os familiares e amigos. O Jonathan Dantas recebe abraços da irmã Camila pela celebração de mais um aniversário. Tudo de bom para ele. O Gabriel, a Gabriela, a Sofia, o Brian, o Vitor e o Senhor Divino mandam abraços para o Juninho. Felicidades para toda a família. A Eliane manda abraços para o marido João Marcelino. A Eliane manda abraços para o Juninho. Vassouras Caracol. Esta marca indica produtos de alta qualidade. Desde 1997, a empresa produz e vende vassouras, rodos, pás, prendedores e varais. Vassourascaracol.com.br E saiba mais sobre os nossos produtos.